A partir de amanhã, os médicos terceirizados que atuam em unidades de saúde aqui no Amazonas só vão atender casos de urgência. Eles fazem uma reunião nesse momento para esclarecer os motivos dessa paralisação. Vamos ao vivo falar com o repórter Luiz Rodrigues para saber quais os motivos dessa paralisação e quais serviços serão parados amanhã, Luiz. Boa tarde. É isso mesmo, Mariana. Nós estamos aqui no Conselho Regional de Medicina. E aqui ao meu lado, o doutor Mário Viana, ele que é o presidente do Sindicato dos Médicos, que vai nos explicar sobre esta situação. Doutor Mário, vai realmente haver a paralisação dos médicos? Então, na verdade, já há alguns dias nós estamos conversando com as empresas. O sindicato, juntamente com o Conselho de Medicina, vem apoiando as direções das diversas empresas que prestam serviço no Estado. E a decisão de qual maneira vai ser o protesto das empresas é uma decisão exclusiva das diretorias em conjunto ou de cada uma delas. Então, agora lá em cima, na plenária, o presidente do Conselho acabou de chegar, mas o documento já estava pronto, que será lido para vocês. E ele resolveu passar os olhos para ver se está tudo dentro do ponto de vista ético, de acordo com o que prevê o nosso Código de Ética. A nossa ideia é que se houver alguma suspensão, alguma forma de alteração da rotina do trabalho das empresas, é que essa seja feita de uma forma que não haja prejuízo, principalmente à população. Mas, já de antemão, não esperando até que você questione, o sindicato entende, como também o Conselho, que é justíssima às reivindicações, à manifestação dos profissionais médicos e das demais categorias que estão quatro, cinco meses sem receber os seus proventos, como qualquer trabalhador. Isso não pode acontecer. E a gente pede que, realmente, haja uma sensibilidade desse governo que recebeu essa situação da gestão anterior. Nós compreendemos isso, mas nós chegamos todas as empresas numa situação crítica que não pode mais continuar. Ok, então, obrigado, doutor Mário. É isso mesmo, Mariana. A reunião vai começar daqui a pouco e nós vamos trazer essa notícia completa em UVT para você nos nossos telejornais amanhã, na nossa programação da TV em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. Tomara que o problema seja resolvido e a gente continua falando de problemas na saúde. A maternidade balbina, mestrinho, aqui na capital, está com superlotação. A denúncia é de que grávidas sofrem com a falta de leitos e ficam espalhadas pelo corredor da unidade. O Amazonas vem sofrendo com a falta de recursos na área da saúde. O reflexo? Superlotação em maternidades e hospitais. E a falta de equipamentos e medicamentos, como aqui na Balbina Mestrinho, no bairro Praça 14. A Suzão informou que a maternidade sofria com pico de atendimento por conta da alta demanda, mas que após altas, nessa manhã, o atendimento iria normalizar. Mas não foi o que aconteceu. As pessoas tendo filho no meio do corredor, não tem leito. Inclusive, minha mulher está deitada numa cama que tem, olha, um buraco enorme. Eu estou querendo a alta e nada ainda. Esse casal diz que estava há alguns dias na maternidade. Com a falta de leitos e macas, o marido fez o parto da própria esposa, que estava em pé em um dos corredores da maternidade. Eu estava deitada agora há pouco, eles resolveram me dar alta, só porque vocês chegaram, por isso que me deram alta. Eu estou desde as duas da madrugada me tirando do leito, porque eu estava com a minha criança. Aí eu fiquei até agora. Que vocês chegaram, eles resolveram me dar alta. Estava no chão, no corredor, deitada no chão, porque não tem leito aí dentro. Mas a sua filha tem condições de estar saindo agora da maternidade? Eu não sei, porque eles resolveram, vocês chegaram aqui, eles resolveram dar, chegaram lá, me chamaram e disseram que a criança estava de alta. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas para saber o motivo desse parto ter ocorrido no corredor da maternidade, mas infelizmente não tivemos resposta. E na manhã de hoje foi deflagrada a Operação Pilar 1, de combate ao tráfico de drogas, foram cumpridos mandados de prisão e apreensão em vários bairros aqui da capital. Dezoito pessoas foram presas e o menor apreendido. A operação começou às seis da manhã em sete bairros da capital. 250 policiais militares e civis, além de homens do departamento de trânsito, trabalharam na operação. Foram 68 veículos irregulares apreendidos, sendo 16 carros e 52 motocicletas. Outras irregularidades também foram constatadas e os condutores autuados. Segundo informações da polícia, as investigações duraram aproximadamente três semanas. O objetivo é combater não só a violência, mas também o tráfico de drogas. A meta é continuar com as operações durante o ano em todas as zonas da capital. Vai ser rotina agora na segurança pública. Constantemente nós estamos fazendo essas operações para voltar da tranquilidade para a nossa população. As ações aconteceram nos bairros Cidade de Deus, Novo Israel, Colônia Santo Antônio, Novo Aleixo, Aliança com Deus, Mutirão e Colônia Terra Nova. Foram nove pessoas presas por tráfico de drogas, uma por posse ilegal de arma de fogo, dois por homicídio, um por estupro de vulnerável e quatro por falsificação, corrupção e adulteração de produtos medicinais. Estamos na rua, fiscalizando o policiamento, acompanhando o policiamento e recebendo denúncias, pedindo que a população denuncie através do 190 do 181, para que realmente a Polícia Militar possa fazer o serviço de colaborar, de prender e de colocar os criminosos na cadeia. Os presos ficarão na sede da Delegacia Geral e encaminhados para um presídio da capital. No próximo bloco, especialistas alertam sobre os perigos da alimentação caseira para animais de estimação. É já já!